A discussão de projetos de apoio ao setor produtivo catarinense está sendo uma das marcas da atuação da Assembleia Legislativa durante a pandemia do novo coronavírus. Desde março de 2020, foram apresentadas no parlamento mais de 30 proposições com o objetivo de amenizar os impactos negativos da epidemia de covid sobre a economia de Santa Catarina. A Assembleia, desde o início dessa pandemia, tem se mostrado muito sintonizada com o que acontece na vida das pessoas. Nós não somos uma ilha. O vírus chegou aqui também e com todos os problemas, além das perdas humanas que estão acontecendo em nosso estado. Por isso, é muito importante que se mantenha as condições mínimas para que a vida continue acontecendo, apesar da pandemia. E por isso, determinados projetos, sejam de iniciativa do governo do estado, sejam de iniciativa do parlamento catarinense, elas visam exatamente isso, criar essas condições. E a Assembleia Legislativa, mais uma vez, foi protagonista, trouxe para dentro do parlamento essa toda discussão do combate ao covid-19. Tanto é verdade que o plenário desta casa criou a comissão especial de acompanhamento dos gastos públicos perante o covid-19. E na condição de presidente, nós coordenamos dezenas de audiências públicas com o intuito principal, além de fiscalizar, de aproximar o poder público estadual das prefeituras, das universidades, da sociedade civil organizada como um todo. As mais de três dezenas de projetos são de autoria dos deputados e também do governo do estado. Uma das propostas que tramitou no parlamento e foi transformada em lei é a que determina que o estado de Santa Catarina poderá comprar diretamente vacinas para o combate à covid-19, desde que já reconhecidas internacionalmente e com taxa global de eficácia de ao menos 50%. A lei ainda autoriza o governo do estado a firmar convênios com a iniciativa privada para operacionalizar a logística de vacinação dos trabalhadores de empresas catarinenses. Outra iniciativa para minimizar os impactos da pandemia é a medida provisória que autoriza o poder executivo a conceder auxílio emergencial para microempreendedores individuais e para micro e pequenos empreendedores com sede no estado. A medida prevê financiamentos com juros zero e quitação em até três anos e precisa da aprovação do parlamento para ser convertida em lei. Ainda está em tramitação nesta casa a medida provisória 236 que trata da concessão de benefícios aos microempreendedores em Santa Catarina. Benefício esse, tão almejado, mas benefício esse sobretudo solicitado pelos 40 deputados e que o governador Carlos Moisés, ainda no exercício das funções, aprovou e editou uma medida provisória. Então estamos satisfeitos, estamos trabalhando, estamos dando conta do recado. Por isso esses projetos, sejam eles de acesso ao crédito com subsídio, e esse acesso ao crédito tem que ser para aquele que está precisando, e aquele que está precisando está negativado, então não pode ser um critério de não negativação para poder auxiliar esse pequeno nesse momento. Por isso que nós fizemos aqui no parlamento emendas nesse sentido. O próprio juros zero, ele tem que atender essas pessoas e é nesse sentido que a Assembleia tem que ser colocado na apreciação de todos os projetos legislativos aqui, sejam eles de origem do executivo ou do legislativo, mas que de verdade atendam os anseios da sociedade catarinense.